Música Música Vem, viva o sonho do Senhor Vamos pregar o seu amor Somos a geração que neste tempo Ele levantou Vamos incendiar essa nação Vivendo o amor e o perdão Cantando bem alto que Jesus, Jesus é a salvação Música Despertam aqueles que dormem as amas da vida Dicam por amor Nós somos a geração eleita O Deus nos chama Diga o rei que é que o Senhor Nossa juventude tem a força Que os fracos precisam Nossa juventude tem a cura E os homens que tampuram Nossa juventude tem a paz Que as terras não cruzam Vem, viva o sonho do Senhor Vamos pregar o seu amor Somos a geração que neste tempo Ele levantou Vamos incendiar essa nação Vamos incendiar essa nação Vivendo o amor e o perdão Cantando bem alto que Jesus, Jesus é a salvação Agradecer a nós A gente já está nação A gente já está nação Já não tem um gel Só tem que um filho em mim Segui meu sonho Não é um bom andar Eu vou me fazer o fim Eu vou me fazer o fim Eu vou te deslocar você Eu vou te deslocar você Vamos pregar o seu amor Somos a geração que nesse período ele levantou Vamos incendiar essa nação Vivendo o amor e o perdão Santando bem alto que Jesus, Jesus é a salvação Aplausos 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 Aplausos